Bem-vindos ao vídeo de hoje, sei que vocês querem que eu conte uma história, então eu vim contar uma novidade pra vocês. Eu postei lá no meu Instagram que eu tava com a ideia de continuar contando as histórias pra vocês aqui no canal, porém, sem aquele fundo verde, sem eu olhar pra câmera e trazer toda aquela atuação, por quê? O feedback que eu tenho de vocês durante tantos anos contando história é que vocês mais me escutam contando história do que me assistem. Então eu pensei em trazer uma... Rádio! A galera disse que valia a pena a gente fazer esse teste, então hoje eu tô vindo avisar vocês que todas as terças e quintas, meio-dia, vai ter história nova no canal! Ai, que felicidade! Eu sei que vocês querem muito, vocês gostam muito. Pra quem não assistiu, inclusive, o novo formato das histórias em minissérie, puxa um teaser, por favor, produção! Fala a verdade, eu fiquei dentro daquele jeitinho por atuar, eu fiz só essa peça piloto, mas a gente quer se profissionalizar, trazer bem mais conteúdo, trazer uma qualidade bem cinema pra vocês, mas não vamos perder aquela essência do canal, de trazer as histórias reais, de estar aqui contando pra vocês. Então eu encontro vocês às terças e quintas, meio-dia, no canal e no Spotify! Então se você tem conta no Spotify, já corre lá no canal Dia de Paula e se inscreve no meu canal pra você poder receber as histórias, tá bom? E, gente, eu pensei em colocar o nome da nossa rádio Dia de Rádio, mas riram da minha cara aqui nesse set de gravação improvisado, então eu pensei em abrir uma sugestão e deixar com que vocês me ajudem a escolher o nome. Então deixa nos comentários, mas vamos fazer esse teste, vamos ver se vocês se adaptam, se vocês gostam. Porque, gente, se vocês não gostarem, eu realmente não sei o que eu faço. Então eu preciso muito da colaboração de vocês, eu preciso muito que vocês gostem. Mas a gente pode estar moldando. Eu pensei em deixar meio lírique e na imagem que é pra ser minha foto tá passando a história escrita, que aí às vezes você não pode ouvir, você pode acompanhar a história lendo, você pode acompanhar os dois, lendo e ouvindo, e você pode se ouvir, entendeu? Eu pensei em também colocar um projetinho, como se fosse um desenho animado contando a história, mas eu vou passar por testes e aí tudo vai depender do like que vocês deixarem no vídeo. Se vocês deixarem bastante like, vou entender que vocês estão gostando. Se vocês deixarem dislike, eu vou entender que vocês não estão gostando. Mas todo comentário é muito bem-vindo, toda crítica nesse momento, desde que seja construtiva, estarei lendo, estarei acompanhando. Esse ano de 2023 tá sendo um ano de plantio, de mudanças, mas pode ter certeza que o que vem em 2024 é bastante qualidade naquilo que vocês realmente gostam de ver aqui no canal. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem da rádio. Foi o formato que eu encontrei de continuar trazendo as histórias reais pra vocês. Continuem me mandando a história de vocês. O link pra vocês, me mandar a história de vocês, vai estar aqui na descrição. Então é só você mandar que eu estou lendo tudo. Tá bom? Então eu encontro vocês no nosso dia de rádio. Um beijo!